E o nome é dinheiro! É! É verso! É verso! É verso! Eu sou diverso! Eu olho! Eu olho! Eu olho! Eu olho! Eu olho! Aleluia! Volta, rapaz! Volta! Aê! Só perdo! Não encosta na mesa! Olha, Paulinho! Isso! Quando o Davi nasceu, né? A gente, depois passando por vários momentos, né, Davizão? Mamãe viajando, cirurgias, e vemos aqui um milagre de Deus. Quando Deus fez um milagre na vida da Noemi, na vida da nossa família, fez um milagre na vida da Davi. Davi é nosso milagre. Não é, supremém? Amém! Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai Celestial, estamos, Senhor, aqui na Tua presença, ó, Pai, em famílias, em amigos. Vem aqui no meio, ó. Aqui no meio aqui, ó. Amor, vai com ele, segura na mão dele. O Pedro, vai acertar a cara, vocês, isso aí vem, só. É, cuidado! Pra cima! Aqui mesmo! Ah, não sei! Vamos lá! Um, dois, três, e... Já! Não tem que tirar esse plástico, não? Vai acertar a bexiga e já cai a bexiga. Já acerta a bexiga ali, já era. Pau! Um, dois, três, e... Já! Vai! Vai! Um, dois, três, e... Realit show! Eu já fiz bolo